Estamos esperando todos com uma grande estreia. Grande abraço, Galvão, Casa Grande e todos que estão por aí. Peraí, Mauro, peraí, Mauro, peraí, Mauro. Peraí, Mauro. Pra você cravar. Pode falar, pode falar, pode falar. Time, time de verdade. Não, time nós já temos, já temos o time. Amanhã ou sábado? Ah, então tá. Não, o time já é esse, Galvão. Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo. Já tem, é o time que começou o jogo contra a Áustria. Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casimiro, Paulinho, Felipe, Continho, William, Gabriel e Neymar. É isso aí. Marneu, Mauro, perfeito, casa tá satisfeita.